Essa revelação Deus mandou te dizer, tá falando pra você, prepare pra mudança, prepare pra mudança porque Deus tá entrando, ô glória, naquele negócio lá que arrumaram pra te deixar triste, naquele negócio que arrumaram pra te deixar abatida, Deus tá dizendo que tá entrando naquele arrumadinho pra desfazer daquela palhaçada que fizeram contigo. Se levantaram contra ti de toda forma, se levantaram contra ti e não tiveram piedade, se levantaram contra ti pra te deixar abatida, angustiada, Ei mulher, homem de Deus, escuta, Senhor me trouxe aqui pra te dizer tão somente que ele julgará tua causa perfeitamente e alguém que riu de você, zombou de você, caluniou você, Deus tá dizendo que não ficará dessa forma. Levante, ô glória, cairá, Deus tá dizendo, te prepara, a Jezabel vai cair por terra, Deus tá dizendo, te prepara, a cartomante vai cair por terra, te prepara, Deus tá dizendo assim que tu, aleluia, sairás dessa como vitoriosa, porque Deus já tem erguido a bandeira da tua vitória. Alguém disse que tu era pra desistir, alguém disse que era pra tu jogar tudo pra cima, alguém disse que você era pra largar as tuas coisas e deixar, aleluia, de lado. Mas o Senhor me trouxe aqui pra te dizer que tu não largará nada, não deixará nada, porque maior quem está contigo do que quem estão com ele. Ei, escuta, Deus tá dizendo, a página será mudada, a vergonha cairá por terra e tu terás um grande triunfo diante desta situação.